Música 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 Pode cortar Pode cortar Música Música Aquele tem que marcar o que a gente fez agora, estava ruim porque não dá para revelar o bom. É, mas vai ter uma situação que não tem o que fazer. Quem sabe a gente dá uma posição que a rua está agora. Tudo bom pessoal, bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem vindo a este canal, se você ainda não é inscrito por favor considere a opção de se inscrever. Hoje eu não vou aparecer, vou ficar aqui só narrando e falando e contando um pouco da história para vocês, até porque tem muita imagem neste bastidor. Como eu havia comentado, se você não assistiu ainda, procura aqui no canal porque vai ter a parte 1. A água está gelada! Água gelada! E esta é a parte 2, onde nós vamos falar como é lidar e trabalhar com atores, com personalidades nacionais, globais. No caso eles aí. E a terceira parte eu vou falar e abordar somente sobre equipamentos. Quais os equipamentos e o que eu empreguei nessa produção toda aí. Que inclusive o vídeo está aqui como vídeo principal na abertura do meu canal. Um comercial de 60 segundos que eu produzi aqui para a minha cidade. Não que eu nunca tenha feito algo tão importante assim. É que é a minha cidade. É a primeira vez que a minha cidade, onde eu resido, onde eu crio os meus filhos, onde os meus filhos nasceram, que faz uma produção com um investimento tão alto. E eu sou o privilegiado que fui... que acreditaram em mim para fazer. Então por isso que esse vídeo para mim é muito importante. Não é que é o meu maior orçamento, não é que é o vídeo mais... a produção maior que eu fiz. Não, não é isso. É que é na minha cidade. Mas vamos lá. Quando eu já trabalhei com muitos artistas, principalmente do mundo da música. e algumas... algumas modelos, muitas vezes, para participar de comerciais. E eu já enfrentei algumas situações que eu tenho que estar preparado para elas. E quais são estas situações? As situações são as seguintes. Quando tu está prestando um serviço, tu tem que ter ciência. Pelo menos eu penso assim, quem não pensa assim, tem o direito de pensar assim. Tu é um serviçal. Não te coloque na posição de importante no trabalho. Te coloque na posição de servir. Você está ali para servir. Primeiro para servir aquele que te contratou e te paga. E segundo para servir aqueles que foram contratados. Nunca te coloque em uma posição superior. Só te coloque na posição de superior quando as pessoas te elegerem como superioridade ou autoridade. Eu acho que autoridade é a palavra mais correta para nós tratarmos. Nunca te coloca como autoridade numa produção se o cliente ou as pessoas que estão à tua volta não te colocaram como autoridade. Se tu tentar te colocar como autoridade, certamente tu não será respeitado. Bom, então eu já atendi muita gente. Desde artista nacional até já trabalhei com artista internacional. E eu já vi muita coisa acontecer. Gente que não aceita fazer algumas coisas. Outros que só falam através de assessores. Que impõem um monte de regra. E que... Enfim, os intocáveis. E quando eu comecei a produzir este material aí. Foi uma produção longa. Durou um ano. Porque nós tivemos inúmeras coisas que fizeram com que isso demorasse. Primeiro. Era aquele momento mundial. Que eu não vou estar citando aqui. Porque eu não sei. Eu acho que tem problema aqui no canal ficar citando. Aquele problema mundial que o mundo enfrentou aí de 2020 a 2022. E a segunda parte é que pós esse período mundial. Nós enfrentamos duas datas que foram remarcadas. Devido a condições do tempo. Que não favoreceram a produção. E esta última aí. Quando nós marcamos a data. Eu disse para o Marcel. O Marcel é esta pessoa que eu estou colocando agora na imagem aqui. Ele é o responsável pela empresa na parte do marketing. Ele é o diretor de marketing da empresa. Eu não vou. Simplesmente eu não vou olhar a previsão. Nós vamos fazer a qualquer modo. É esta vez ou esta vez. Não terá outra vez. Se não ficar bom o tempo. Nós teremos que ir para dentro de um estúdio. Eu falei para ele. Eu não vou olhar a previsão. Simplesmente nós vamos fazer. E assim foi. Eu não olhei a previsão. E o dia foi maravilhoso. Foi o melhor dia daquela semana. No outro dia o mar já estava virado. Então Deus de fato abençoa esse dia e essa produção toda. E quando nós começamos a produzir isso. Eu não sabia muito bem como os atores seriam. Eu nunca tive contato com eles antes. Falava sempre com o assessor. O contrato que foi feito entre a empresa e eles era bem rigoroso. Rigoroso ao ponto de ter número X de stores a serem usados. Enfim. Coisas contratuais de um contrato desse nível e deste valor. E eu instruí todo o pessoal que trabalhou comigo. Vocês podem ver que são várias pessoas. Só a minha equipe eram mais de 10. Fora toda a logística. Então as outras pessoas eu não tinha como instruir. Porque como que eu vou instruir alguém que não está sob meu comando. Por exemplo funcionários da empresa. Contratados pela empresa. Mas a minha equipe. Eu instruí. Não falem com eles se eles não falar com vocês. Não tirem fotos durante a produção. Porque a princípio não pode. Imaginando eu lá com aquela história. Que tem que ter só o número X de stores. E fiquei ali sobre aviso. Vou atendê-los da melhor forma possível. E sempre me colocando na posição de um serviçal. Que é a minha função ali. Eu estou sendo pago. Muito bem pago para aquilo ali. Então eu tenho que saber qual é o meu lugar. E aconteceu aquilo que eu sempre imaginei. Quando tu trata as pessoas de igual para igual. Tu não é um bajulador. Tu não é o famoso puxa saco. Acontece que as pessoas te dão valor. Elas olham para você com outro olhar. E assim foi. Quando eles chegaram. Já quebraram o gelo total. Já deram atenção para todo mundo. Cumprimentaram todo mundo. E já começaram a fazer stories. Já começaram a marcar. Inclusive me marcaram na publicação. Que eu achei um negócio fantástico. Porque eu. Do jeito que eu sou. Eu jamais. Em hipótese nenhuma. Eu iria pedir para fazer um stories com eles. E muito menos pedir para que eles me marcassem. Tem gente que faria isso sim. Mas eu não sou assim. Eu trabalho com essa técnica de. Tratar as pessoas de igual para igual. E quando esta pessoa. Que é a referência. No caso. O network importante. Entender que. Deve fazer isso. Aí sim. Eu faço. Mas. Nunca vai partir de mim. Inclusive. Eu falei para os meninos lá. Olha. Só vamos fazer a foto aí. Se surgir uma oportunidade. Porque no final da. Final da produção. Todo mundo queria. Fazer uma foto né. E eu disse. Olha cara. Não é muito. O meu estilo. Fazer essa foto. Porque. Eu não costumo. Agir desse modo. Mas. Eles deram essas oportunidades. Eles nos trataram de igual para igual. Eles foram queridos demais. O Otaviano é uma pessoa que não tem como explicar. Brinca o tempo inteiro. Ele faz piada com tudo. Ele conversa sobre assuntos que são do nosso meio. Então ele me puxou para conversa. E os meninos já chegaram juntos. E já conversamos sobre produção. Sobre edição. Ele entende muito de edição. Ele tem estúdio também. Ele tem uma produtora. Então o assunto fluiu. Uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu não sei se ele fez isso para nos agradar ou não. Ele veio elogiar o equipamento. E não é que o equipamento não seja digno de elogios. Mas ele veio. Ele veio elogiar na época. Isso aí foi gravado no ano passado. Se eu não me engano. Eu não lembro o exato. Mas eu acho que foi outubro ou novembro do ano passado. E na época. Nós gravamos com uma Blackmagic 6K Pro. E as lentes da DZO Filme. É um belo equipamento. Sim. É um belo equipamento. Só que ele é um ator da Globo. Ele trabalha em grandes produções. E ele veio elogiar a câmera. Como a câmera fosse. Nossa cara. É uma Pro. Essa câmera é nova. Ele disse. Não. Eu tenho essa câmera há mais de um ano. Mas é assim. Ele se interessou muito em saber sobre a câmera. E ele disse que já tinha estudado sobre a câmera. Que ela tem um arquivo muito bom. E eu concordo. Mas. Não tem como comparar. Eu. Que já usei as duas. Hoje eu digo para você. Que para mim. É impossível comparar. É. Uma Red. Uma Blackmagic Pocket 4. 6K. No caso. Que é a minha. 6K Pro. A uma Red Comodo. Que é a Red. Que é a Red de entrada. Para mim. É impossível fazer isso. O arquivo é muito diferente. O alcance dinâmico é em. Nossa. Nos verdes mesmo. Eu fico simplesmente. Num tom de pele. Eu fico impressionado. Uma hora dessa. Eu vou fazer. É. Uma hora dessa. Eu vou fazer um comparativo aqui. Para vocês. É. Sobre essas duas câmeras. Eu não tive esse tempo ainda. Para fazer isso. Eu tenho que estar buscando arquivo dali. Arquivo daqui. E eu. Estou mais aqui. Por gravar coisas mais rápidas. Mas eu vou. Prometo que eu vou fazer. Um comparativo. Então foi isso. É. Foi um. Um dia assim. Sensacional. É. Eles agiram. De maneira. Muito legal. Nos colocaram. É. Numa posição. Totalmente. Confortável. Para trabalhar. É. Ele brincava. A. Todo o tempo. Com a gente. Mas ficava. O tempo. Todo. 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 Brincando com a gente. Isso nos deixou. Muito obrigado. A você que assistiu. Esse vídeo até aqui. Espero que a gente possa. Se encontrar. No próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito. Neste canal. Te inscreve. Aqui embaixo. E obviamente. É. Daqui um tempo. Eu lanço aí. Um vídeo. Falando somente. Os equipamentos. E tudo. De acessórios. Que foi usado. Nesta produção. Tá bom. Desde a câmera. A lente. A grua. A iluminação. A edição. A colorização. Falando em colorização. Aqui embaixo. No primeiro link. Tem o link. Para o melhor curso. De colorista. Que tem disponível. No Brasil hoje. Tá bom. Abração para todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.